O bichinho está parando. Meu Deus do céu, coitado. Eu não tenho mais de mim. Eu gosto tanto. Não, não é do Daniel. A Fernanda ganhou esses dias. Ganhou nada. Deve para ela. Jogar na cor. Ele é venido. Ele vai castrar e vai parar com isso. Um ano e meio. Um ano e cinco meses.